Nesse vídeo eu vou abordar uma questão muito importante e muito comum entre os investidores, principalmente para aqueles que estão iniciando os seus investimentos. Hoje eu vou te mostrar como funciona, quanto rende e se vale a pena deixar o seu dinheiro rendendo tanto na conta corrente do Nubank quanto na caixinha do Nubank. E antes de começar, já deixa aí para mim nos comentários. Você utiliza a caixinha do Nubank para guardar o seu dinheiro ou está deixando na conta corrente? Você sabe como funciona? Não tem problema se você não sabe. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar na prática qual valor seria necessário deixar no Nubank para ter um rendimento de R$1.000 por mês. Se você é novo aqui no canal, muito prazer. Eu sou o Daniel Carrareto do canal Meu Dinheiro Ativo e nesse canal eu te ensino como sair do zero e chegar a tão sonhada liberdade financeira com investimentos. Antes de começarmos, já clica aqui no botão inscrever-se caso esse assunto te interesse e você queira ser avisado dos próximos vídeos no futuro. Lembre também de clicar no sininho para ativar todas as notificações. Pessoal, muitas pessoas ainda não sabem que há uma diferença no rendimento da caixinha do Nubank e do rendimento da conta corrente do banco. Por isso, vale a pena a gente explicar essa diferença. Antigamente, quando você deixava o seu dinheiro parado na conta corrente do Nubank, ele começava a render na hora, desde o primeiro dia. Esse dinheiro rendia todos os dias úteis e com uma rentabilidade bastante interessante de 100% do CDI. Logo depois, ou seja, algum tempo depois, o Nubank mudou essa forma de rendimento automático. Agora, se você deixar o dinheiro parado na conta ou mesmo na função guardar dinheiro, a quantia irá sim render automaticamente, mas tem uma pegadinha aí. Pegadinha do malandro, exatamente. Só vai render depois do trigésimo dia, ou seja, 30 dias depois que ele vai render esse 100% do CDI, que é, inclusive, mais do que a poupança. Mas eu vou falar daqui a pouco o porquê do que eu acho que existe uma forma melhor. Abrindo um parênteses aqui, para quem não sabe o que é CDI, é justamente a taxa de juros que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre si. Então, quando você deixa o seu dinheiro na conta do Nubank, por exemplo, ele vai pegar essa taxa de juros CDI e vai remunerar esse dinheiro que você investiu e que está parado ali na conta. O CDI sempre é muito próximo da taxa Selic. Costuma ser aí menos 0,1 da taxa Selic. Ou seja, se a Selic está 13,75, o CDI costuma ficar em 13,65 e por aí vai. Lembrando que a Selic pode mudar a cada 45 dias ali na reunião do Copom. Inclusive, é muito comum que haja assim uma mudança, apesar de que a gente está aí sem mudar há algum tempo. E o CDI, ele sempre vai estar ali, geralmente, em menos 0,1% dessa taxa. Até o dia em que gravo esse vídeo, a Selic está em 13,75 ao ano, portanto, o CDI está em 13,65%. Resumindo, na conta do Nubank, portanto, o seu dinheiro está rendendo 13,65% ao ano, considerando a taxa Selic atual. Então, para você ficar sempre atualizado sobre o CDI, você pode entrar no site www.b3.com.br e conferir lá no canto superior esquerdo qual é a taxa do CDI atual. Mas, voltando, vamos lá. Vamos supor que você tinha R$1.000 parados e precisou sacar tudo no 29º dia, 29 dias depois. Você vai ver que, dessa forma, você não teve lucro nenhum caso você tenha deixado o seu dinheiro ali na conta corrente do Nubank. Porque você fez a retirada do dinheiro, de fato, antes dele começar a render. Então, fica ligado nessa dica que eu vou dar nesse vídeo para você não deixar de receber os rendimentos desse dinheiro que você deixou ali na conta. Tem uma forma melhor para se fazer com isso. Quando você coloca o dinheiro direto na caixinha do Nubank, repare bem, não é na conta corrente, é na caixinha do Nubank. A partir do primeiro dia, aquela quantia que você depositou ali já vai estar rendendo 100% do CDI. Essa caixinha do Nubank é uma ferramenta para guardar dinheiro de uma maneira organizada, personalizada, mas, principalmente, de acordo com os objetivos de cada pessoa através do aplicativo do Nubank. As caixinhas são recursos bem simples de usar e podem ser personalizadas para diferentes tipos de objetivos e de desejos. Você pode ter, por exemplo, uma caixinha para sua reserva de emergência, outra para a reforma da casa, outra para uma viagem de férias, para realizar um sonho, enfim, para qualquer coisa que você quiser. De certa forma, isso vai te ajudar a gerenciar melhor as suas finanças. E você sabe como criar uma caixinha, de fato, dentro do Nubank? Se você nunca fez isso, fica tranquilo, que eu vou te mostrar o passo a passo agora. Vamos lá. Para que você aprenda, eu vou pedir que você tente fazer o passo a passo junto comigo. Eu sei que você pode estar vendo esse vídeo, por exemplo, agora no celular, mas você pode pausar o vídeo e ir lá, fazer uma parte, depois fazer a outra e por aí vai. Mas vamos lá. Primeiro passo, você vai abrir o aplicativo do Nubank e vai procurar a opção caixinhas e depois vai selecionar a opção comece a guardar. A opção caixinhas no aplicativo que eu utilizo, geralmente é um cifrãozinho, você vai achar facilmente. O segundo passo é você escolher qual vai ser o seu objetivo para essa caixinha. Dentre as opções, você vai encontrar reserva de emergência, reformar a casa, focar na carreira, sonho de consumo, entre outras. Dentre essas opções, a Nubank vai te fazer algumas perguntas para entender melhor quanto tempo aquele dinheiro ficará guardado. Caso você ainda não tenha uma reserva de emergência, eu particularmente recomendo que você comece por ela. Depois de você responder essas perguntas, você vai lá em criar caixinha. O terceiro passo é bem simples. Você vai digitar o valor que está na sua conta corrente e que você deseja guardar nessa caixinha e vai clicar em prosseguir. No quarto passo, você vai precisar escolher qual será o tipo de investimento para a caixinha. Atualmente, há duas opções. A primeira opção é o RDB Resgate Imediato. E a segunda opção é o Fundo Nul Reserva Imediato. Eu vou falar bem resumidamente sobre as duas opções da caixinha. O RDB de Resgate Imediato é o recibo de depósito bancário do próprio Nubank que funciona como se você estivesse emprestando dinheiro para ele. Ele vai te pagar uns juros para te devolver essa quantia ali já reajustada com esses juros. Ou seja, é muito simples. Você deixa o dinheiro lá, ele vai render justamente uma taxa de juros que é justamente o 100% do CDI. Eu vou te dar aqui algumas características do RDB de resgate imediato. Ele tem o resgate no mesmo dia ou em um dia útil, rende 100% do CDI, tem um risco muito baixo porque justamente tem uma proteção do Fundo Garantidor de Créditos que ele te protege até 250 mil reais caso o banco tenha algum problema de insolvência e venha até mesmo a falir. Se você tiver 250 mil investidos no RDB que tem essa proteção do FGC, você vai acionar o FGC e vai ter esse dinheiro de volta. A segunda opção é o Nu Reserva Imediata que é um fundo de investimentos que aplica o seu dinheiro em ativos financeiros diversos. No caso do Nu Reserva Imediata, ele investe em cotas de outros fundos que investem em títulos públicos do Tesouro Nacional além de CDBs e debêntures de baixo risco de empresas privadas. Veja as características aqui do Fundo Nu Reserva Imediata. Resgate no mesmo dia ou em um dia útil, pode render 100% ou mais do CDI a longo prazo e tem um risco baixo. Na minha opinião, a melhor opção é o RDB do Nubank. O RDB tem geralmente essa segurança a mais do FGC e também ele não investe em debêntures, que são justamente títulos de renda fixa que investem em empresas e por isso tem sim um risco embutido que eu particularmente acho que não vale a pena correr. Lembrando que você pode criar quantas caixinhas você quiser e o valor mínimo para investimento é de R$1,00. E também não há limite máximo, mas eu te recomendo que observe sempre esse valor máximo de R$250.000 para você ter a garantia do FGC. Bom, se você fez tudo do jeito que eu te falei, parabéns, você criou a sua primeira caixinha do Nubank. Agora é só começar a guardar dinheiro até alcançar o objetivo que você definiu para essa caixinha. Agora, como prometido no início do vídeo, eu vou te mostrar quanto você precisa deixar na conta do Nubank ou na caixinha para receber um rendimento mensal de R$1.000. Mas antes, me diz aí, está gostando do vídeo? Se você está gostando, já clica aqui no like, deixa o joinha para ajudar a gente a entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Dito isso, vamos lá. Quanto é necessário deixar parado para você alcançar essa meta de R$1.000 de rendimento mensal no Nubank? Para isso, a gente vai utilizar o próprio site do Nubank para fazer esse cálculo. Entrando no site, você vai rolar a página até encontrar a calculadora abaixo. Feito isso, é só colocar os valores. Veja que para alcançar o rendimento de R$1.000 por mês, eu já havia feito o cálculo e eu coloquei no depósito inicial R$120.482. Então, para você ter na sua conta R$1.000 por mês, seria necessário investir uma quantia de R$120.482. Note que se deixar esse valor na conta em um mês, no mês seguinte, você terá R$121.482,95. Veja o valor líquido que renderia em um mês. Fazendo essa simulação, o site também nos dá uma comparação de valor caso estivéssemos investindo na poupança. Perceba que a gente teria em um mês na poupança o valor de R$121.333,00, o que equivale ao rendimento mensal de R$851,33. Então, pega essa dica. Apenas o fato de você tirar o dinheiro da poupança e levar para a sua conta do Nubank, já vai te trazer um rendimento mensal maior. É importante lembrar que quando você aplica o dinheiro na conta do Nubank ou na caixinha, o rendimento será os mesmos 100% do CDI. O que muda, geralmente, é o prazo que você vai poder tirar esse dinheiro a qualquer momento com o rendimento. Quando você deixar ele na conta do Nubank e faz o resgate antes dos 30 dias, você não vai ter rendimento nenhum para receber, porque o dinheiro só rende após o 30º dia. Agora, quando você deixa o seu dinheiro na caixinha do Nubank, esse valor vai ter um rendimento diário. E caso você resgate esse dinheiro antes dos 30 dias, você vai ter que pagar, vai ser retido na fonte o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, conforme essa tabela que está aparecendo aí na tela para você. Mas não tem problema, porque esse imposto é cobrado de forma regressiva. Ou seja, quanto mais tempo você deixar o dinheiro rendendo, menor vai ser o IOF cobrado sobre os rendimentos. E esse IOF é cobrado apenas nos 30 primeiros dias. Depois dos primeiros 30 dias, ele para de ser cobrado sobre o seu investimento, então fica tranquilo que é só nesse momento. Então fica atento, porque se você transferir uma quantia para a caixinha e retirar no dia seguinte, o seu rendimento sofrerá ali a alíquota máxima praticamente do IOF, que é 96%. Mas se você olhar para a tabela, vai perceber que o seu dinheiro ficar rendendo ali por 30 dias, no 30º dia o IOF é zerado, ou seja, os rendimentos passam a ser totalmente isentos de IOF. Caraca! Sendo assim, para que você não seja cobrado de IOF, basta que você deixe seu dinheiro rendendo por mais de 30 dias. Outro fato importante é que o dinheiro que ficar tanto na conta do Nubank quanto na caixinha terá sempre o IR, que é o imposto de renda retido na fonte que vai incidir sobre os investimentos. Essa tabela que está aparecendo na tela é justamente a que irá ser usada para reter. Note que quanto mais tempo você deixar o dinheiro parado, menor será a cobrança de IR, que pode chegar ali na alíquota mínima de 15% depois de dois anos o seu dinheiro estiver investido. Por fim, veja que o Nubank traz uma informação muito importante. O site diz que esses valores não são uma garantia de rentabilidade futura, mas uma estimativa projetada usando a taxa do CDI de hoje para todo o período que o depósito permanecer na conta do Nubank. Podem ocorrer variações de acordo com a quantia e com a taxa do CDI em cada data de depósito. Portanto, sabendo que a taxa do CDI está atrelada à taxa Selic, e que o Copom faz uma reunião a cada 45 dias para decidir se eleva, se reduz ou se mantém a taxa de juros, é fundamental que você entenda que a rentabilidade que a gente está falando aqui de 13,65% é anual e pode sim sofrer alterações ou não a cada 45 dias. Então, quanto maior for a taxa Selic, maior serão os seus rendimentos. E quanto menor for a Selic, também menor serão os seus rendimentos. Em resumo, é importante você saiba que essa é apenas uma estimativa de rentabilidade que pode variar de acordo com as condições do mercado financeiro, e por isso é fundamental buscar informações, conhecimento para tomar decisões mais acertadas e também para diversificar seu investimento em outras classes de ativos. Eu, por exemplo, gosto bastante de fundos imobiliários e de ações que pagam dividendos, é justamente o que eu uso bastante aqui como diversificação, e tem vários vídeos aqui no canal em que eu falo bastante sobre esse assunto. Então, jamais coloque todo o seu patrimônio em um único investimento. Busque sempre diversificar, dividir realmente o seu patrimônio em várias classes de ativos, porque assim você vai estar mais seguro. Então, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, mais uma vez, não esqueça de se inscrever aqui no canal, assiste esse vídeo que eu deixei aqui ao lado para você, e eu te vejo no próximo vídeo.